Cusim, tic, filha, quim, tic, filha E a palha e a cham等等 Cusim, tic, filha, quim, tic, filha Diz, filha, quim, tic, filha Vem deixe, filha, quim, tic, filha Jum, tic, filha, quim, tic, filha E a palha e a cham Nathan o cante, que viris para e posunha. Deus nincê que vai cair para a casa, o atingê-se e não se adunque, vai nessa água adunque. Dâm cây pipa, mua chuva pipa, Sua nhu nãn chimpa chá kama. Dâm cây pipa, Sua nhu nãn chimpa chá kama. Dâm cây pipa, Sua nhu nãn chimpa chá kama. Dâm cây pipa, Sua nhu nãn chimpa chá kama.